Vamos dar uma olhadinha Então, tem ele olhando Então vamos pra luta Olha, linda, tudo beleza, tudo tranquilo Está começando O meu, o seu O nosso, o de geral Mais um Silva Vamos pra luta Vamos pra luta Hum, tem alguma coisa cheirosa aqui dentro Pegar uma caixa, né Que isso Que isso, show isso Antibacterial Está tudo estourado Vou levar um pelo menos Deixar por aqui Cheiroso Cheiroso Antibacterial Estou vendo se tem Gente, eu vi gente andando Gente andando ali Nossa, mãe Nossa, até 2004, gente Eu tenho que achar caixa pra isso Nossa, mãe Eu vou pegar uma caixa Calma Calma Só porque alguns quebraram e jogaram tudo fora Isso aqui é gostoso Isso aqui é gostoso Isso é gostoso Tô de cova Minha perdida Um pastorado Um saco de bala O que que eu achar na caixa A gente bota lá dentro Entendeu? Por enquanto não tem caixa Cadastro aqui Um saco Traca isso Uma vela Potinho aqui Mais um Pote Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Grande Acho que é a caixa Achei a caixa Achei Achei Ache a caixa Deixa eu botar aqui rapidinho Deixa eu bora atenção Olha que legal 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 Que legal quase até cinzeiro, né? Ué, cadê? Cadê o outro? Sumiu? Sumiu! Gente, quem lembra aqueles baleiros? São baleiros, que bonitinho. Quem que lembra? Se você lembrou, você já sabe, né? Tá no grupo de risco. Vamos pegar e botar pra cá. Vamos fazer a nossa caixinha pra cá. Vamos agarrar aqui. É isso aqui. Joguei. 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 Não sei o que é, mano. Joguei. 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 Jujei. Joguei. Sujeira. O que é isso aqui? Passou, seja lá o que for, passou gente em agosto, está muito velha, tanta caixa lá. Isso, não cabe aqui, deixa eu ver se ela está funcionando, ai bonitinho, está funcionando. Um paninho aqui, não sei o que que é esse paninho. Olha que bonitinho, olha a coruja. Vou ver o lençol aqui, não sei o que está funcionando, depois a gente vê em casa. A gente vai depois. Sanduicheira. Isso. LogTreats, vamos ver que está validado isso. 2022, está bom. E salvemos, salvemos. Olha, tem um modzinho aqui gente, está bonzinho. Está bonzinho. Esse aqui está quebrado, tinha alguma coisa aqui. Posso botar na frente do caminhão. Salvemos. Está bonzinho aqui, dá mole. Outra coisa de pano não, está sujo. Está sujo. Vamos botar alívio. Olha, o remédio já está usado. Hum, sente o cheiro gente. Que sapão gostoso. Hum, já estou com uma... Já estou com uma... O sapão também. Já estou com um sabãozinho para levar para casa lá. Está vendo? O pessoal vai me ver, vai me sentir cheirosinho. Não vai poder reclamar de mim não. Já estou com o meu sabão garantido. É verdade gente. Happy Birthday. E sol gente. Não tem muita coisa mais não. Essas coisas estão atrapalhando. Tem muita coisa em cima sabe. Então vamos para a próxima. Que isso? Que isso? Chubstick. Não sei o que é isso, mas vamos levar. Vamos para a próxima. Com um lixinho aqui. E tá bom, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos lá, Luvita de Nosotros. Bota. Caramba. Será que eu dou uma cambalhota aqui gente? Tá sujo. Deixa eu limpar. Um, dois, três. Não, calma aí. Não contaram com a minha história. Ah, tem as coisinhas. Coisinha? Mas parece que tem lixo para caramba também gente. Aqui está o lixo. Vou tirar o lixo. Né gente? Não. Tem muita coisa aqui. Vou botar de volta e mostro lá em casa. Nesse mesmo Baticanal. Vocês vão ver o que está aqui dentro agora gente. Tem essa bolonha e não quer parar quieta agora. Outro é lixo. É, outro é lixo. Tá muito feio. Vambora. E a gente, quero pedir perdão tá? A todo mundo que eu deixei na falha aí do vídeo. Na hora que eu fui falar com aquela senhora lá. Botei o vídeo de um jeito. E acabou que... Não mostrei direito as coisas em detalhe. Eu quero pedir perdão. Tá bom? Então aproveitar que vou mostrar aqui o que a gente achou. Vou mostrar para vocês. Isso aqui gente. Falar para mim que é para me botar na mesa né? De Natal assim. Isso aqui é como se fosse um presentinho. De Natal. Tem jogos aqui dentro. Olha só que legal. Olha aqui o que que tem. Tá vendo? Olha o preço cada um. 9,99. Tem um joguinho aqui dentro. Tá vendo? Tem um monte de coisa. Que bacana. Tem muito desse aqui. E as casinhas gente. Peço perdão mesmo. Achei que eu tava mostrando e não tava. O preço desse aqui é 119,99. 120 dólares. Mas eu fiquei apaixonado por eles. E eu vou sair hoje para ver se eu acho a bateria não. O cabo certo para usar. Sabe que alguns deles aqui não tá com o cabo. Então eu vou mostrar para vocês. Ele funcionando direitinho né? A gente vai abrir pela parte de baixo. Mas olha que detalhe lindo. Muito bem feito gente. Esse aqui tá faltando uma árvore aqui em cima. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo? Tá vendo? Tem um controlezinho aqui. Só que tem que ter a bateria. Sabe para carregar. A bateria para carregar não. Para dar força. Isso aqui fica girando. Aqui eu tinha uma árvore. Ela não tá aqui. Olha que coisa legal. Tá vendo? Eu tenho que achar o darpritador para cá. Para poder dar energia para isso aqui funcionar. Entendeu? Então esse aqui é o fundo. Assim. É o contrário. Acho ao contrário. Isso assim. Tá vendo gente? É o outro. Então essas coisinhas aqui. Esse eu vou ficar para mim. Que eu gosto de coisa de ralão. Sabe? Aí eu descobri. Que alguns. Algumas dessas partes. Sabe? Tá aqui dentro. Ela não tá. Ela não tá fora. Quer ver? Olha aqui ó. Descobri que tá aqui ó. Mas faltam alguns. Tá vendo? Olha que bacaninha. Um homem de cabeça de abóbora. E tem outro aqui ó. O que? Tem esse aqui também ó. Tá vendo? Bacana. Mas se eu não me engano. Eu acho que tá faltando mais um. Mas quem se importa? Sabe? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Para mostrar para vocês. Tá bom? Aqui ó. Olha como é. Olhando bem. Acho que não tá faltando nada não hein. Tá faltando o adaptador. Ah. Tem que botar água ali dentro gente. Aqui tem água. Fica saindo fumaça. Olha que coisa linda. Ó. Tem tudo. Tá tudo completinho. Fica rodando aqui em cima. Olha que bacana. Muito bacana. Tá falando que tá quebrado. E missing parts. Tá faltando coisas. E não tá. A pessoa não abriu esse compartimento aqui de cima. Ele tá falando que tá faltando partes. E não tá. Mas a gente inventa cada coisa. Esse aqui falou que tá quebrado. 75 dólares. 74,99. Olha que coisa linda. Isso aqui é tipo uma... É uma... Uma... Uma loja. Um recinto que ele faz tatuagem. Olha que bacana gente. Eu achei isso muito bem feitinho. Aqui ó. Fala falando que tá quebrado né. Não é que tá quebrado. É que... Algumas coisas. Olha aqui. Como essa cabecinha aqui ó. É pra tá colada aqui. Tá vendo? E tem aqui dentro também. Que eu botei. Tem essa... Caveirinha aqui ó. Pra tá com a menina lá. Os dois namorando. É pra tá aqui. Tá vendo? Então eu vou colar. Mas olha que detalhe lindo gente. Tá vendo? Essa parte aqui. Ela tá soltando. Eu vou colar. E tem um adaptador aqui. Bateria sabe. Você liga na eletricidade. Tá vendo? Isso aqui eu tenho que colar. Eu tenho que consertar aqui ó. Botar direitinho. Mas tem dois homens lá. Um fazendo tatuagem lá dentro. Muito bacana né. Olha esse detalhe. Tem luzinha. Isso tudo aqui ó. Isso tudo aqui liga. Isso tudo acende. Aí tatuagem. Tem a cobra. Olha só. Muito bonito. Sabe? Eu gostei muito dessa chave. Muito. Então. Eu vou consertar. Se Deus quiser. Eu vou colocar pra vocês verem eles funcionando. Entendeu? Eu peço perdão mesmo. Poxa. Muita gente tava falando. Eu vim aqui pra pedir perdão a vocês. Por não ter gravado direito. Tá bom? Mas é por causa que eu. Cuidado a atenção. Pra senhora. Sabe? Acabou na hora de. Na hora de gravar. Acho que vou botar esse aqui de frente. Gente. Na hora de gravar. Eu. Acabei esquecendo. De consertar. A. A câmera. Recolocar a câmera de volta. Na mesma posição. Pra poder. Vocês verem ela direitinho. Sabe? Me perdoe então. Tá bom gente? Vou botar pra cá. Depois eu guardo. E vamos ver esse aqui gente. Esse aqui é o máximo. Acho o máximo. Muito bacana também. Tá vendo aqui ó. Essas partes tão abertas. Essas partes tão abertas. Era alguma coisa que tinha aqui dentro. Mas quem devolveu. Não botou de volta. Não botou de volta. Olha só. Que coisa de doido isso aqui. Tá aqui ó. Jogaram aqui. Tá vendo? Olha. Que coisa de doido. Gente. Isso aqui fica rodando. Olha que maneiro. Isso aqui fica rodando. Tem parece uma bruxinha. Que vai aqui em cima. Aquela aqui. Não. A bruxinha não. A morte com o machado. Olha que bacana. Isso aqui fica girando. Que é o tempo. A linha do tempo né. Olha aí. Tem um corvo. Olha o detalhe disso gente. Tem gente lá dentro. Com doce. Como se fosse. Ah. A morte tá correndo atrás dele. Lá dentro gente. Eu vou ligar isso tudo. Tem luz. Isso aqui tudo tem luz. Bilheteria. Olha que legal. Muito bem feito. E eu vou ligar isso a noite. Pra mostrar pra vocês o detalhe. Tá bom? Eu acho que tá tudo aqui. Aqui ó. Eu acho que tá tudo aqui sim. Eu vou ligar pra vocês. Pra mostrar que eu tô doido pra ver se aquilo funcionando gente. Tô doido pra ver se aquilo funcionando. Vamos botar com cuidado assim. E depois eu fecho direitinho. E guardar tudo direitinho. Pra depois. Eu ligar. Entendeu? Olha o nosso achado gente. Isso aqui é um creme. Um negócio. Bota dentro do. Dentro da caneca. Tá vendo. Pra comer. Não sei se é tipo aqueles mug treats. Rainbow chip. Ah. É um bolo. Bolo de copo. Aí gente. Tá um mix. É só fazer. Doido né. Tem aquele saquinho aqui ó. Só porque abriram. Tá vendo. Mas tá tudo bonzinho aqui dentro. Passa sanduíche. Tá vendo. Não sei se no Brasil aí tem. Muito bom. Esse bichinho aqui. Aqui com certeza tinha alguma coisa. Mas estourou. Eu vou pendurar ali na minha van. Na frente. Muita gente faz essas coisas sabe. Pendura. Coisas engraçadas sabe. Não sei o que que é isso. Um lápis gente. Isso é coisa de maquiagem. Me deixa aí nos comentários tá. Chubby steak. Tá falando que é um lápis grosso. Gordinho né. Dá pra ver né. Grande grosso pra caramba. Pra que que é. Eu não sei gente. Então. Deixa eu saber aí. Good. Good morning. Bom dia. Que bonitinho. Isso aqui é uma bandeira. É. Uma bandeira. Não. Travesseiro. Achei que era uma bandeirinha. É um travesseiro gente. Que bacana. Gostei desse sabonete. Gente. Sente o cheiro dele. É muito gostoso. Muito gostoso. Tem absorvente aqui. Esse aqui. Pequenininho. Tá vendo. Tá aberto. Mas acho. Acho que dá pra usar né gente. Olha que bonito. Coruja. De madeira. Muito bem feito. Esse negócio aqui. Desderrapante. Isso é muito bom pra botar. Naquele centro de mesa. Sabe. Olha só. Isso aqui chega a estar meio grudento já. É uma borracha muito boa né. Pra tapete também. Que usa muito tapete. E tem o chão escorregadinho. Hoje tá bem fresquinho. Não tá frio hoje não. Tô aqui fora só de camiseta. Gente. Quem lembra desses baleiros? Mas os baleiros da minha época. Da minha época não. Da época de vocês. Tô sabendo vai. Eram grandes. Olha que bonitinho. Pra botar doce. Você já sabe né. E se você lembra desses baleiros. Aqueles bares. Aquelas doceria. Aquelas mercadinho né. Tá no grupo de risco. Ai que bonitinho. Consegui dois. Tem esse produto aqui gente. De limpeza. Isso aqui é bom pra caramba. Antibacterial. 99,9%. Gente. O que que te lembra? Vamos tentar lembrar aí. Vê se vocês se lembram. Do que que. Mata. 99,9%. Carrega junto com você. Isso aqui gente. Não pega. Não compra. Pelo amor de Deus. Se tiver no Brasil. Sai correndo pra longe. Mata né. 99,99% dos germes. Mata. Mas em compensação. Te mata junto né. Vira aí. Deus me livre. Que eu nunca mais lembrar. Daquele lencinho. Aquele lencinho produzido. Da traseira. De chimpanzé. Meu Deus do céu. Ô troço ruim. Aquele treco lá gente. Aí tá bonzinho. Eu vou usar. Gente. Olha quanta bala. Olha. Olha quanta bala. Alguém veio aqui. Comer uma. Abriu o saco seu. Só pra pegar uma bala gente. Vai jogar essas folhas. Isso aqui eu vou dar. Vou dar no. No Halloween. Tem um bom brezinho aqui. Olive's Staff. Mais 100 pimentas. Ó. Isso aqui é azeitona com pimenta gente. Com pimentões. Pedaços de pimentões ó. E tá bonzinho. Vai até 2024. Julho de 2024. Gente. Solvei dois. Quatro. Seis. Oito. Dois quebraram lá dentro. E eles jogaram fora. Olha só gente. Olha aí. Funcionando. Pra fazer. Colocar em enfeite. Tá vendo. Solvei alguns desses aqui também. Tem essa tigelinha ó. Tinha um monte dela quebrada. Só uma que sobreviveu. Tem esse aqui pra escovar de dente. Pra pasta. E que bacana. Só um que sobreviveu. Isso aqui é uma vela. Tá meio elétrica. Tá vendo. A bateria. Você deve mexer em algum lugar. E duas baterias e você liga ela. Bacaninha. Pra enfeite né. Bom. Isso aqui já tá feito. Deixa eu guardar. Vamos pra esse saco. Ah. Isso aqui tá faltando gente. Isso tá quebrado. Tá vendo aqui ó. Tá quebrado ó. Tem que você criar um espaço além. Você vai botar o copinho. Quem vai beber café. Ou beber um chá. Pra derrubar em cima do teu teclado. Isso é o Over Keyboard Organizer. É pra organizar né. Em cima do teu teclado. Do mouse. Bonitinho. Mas isso aqui. Cinco dólares. Não vai servir. Porque tá quebrado. A não ser que eu cole um pedaço aqui ó. Né. Gente o que eu acho desse aqui ó. Tá fechado não tá. Aí fechadinho. Ó. Tá lacrado. Vamos abrir. Por que jogam fora gente. Ah. Olha aqui. Olha. Nem foi aberto gente. Nem foi aberto. Olha o bichão como é que é. Olha pra isso. Bonito né. Ah. Esse é mais. Esse é mais profissional ainda ó. O microfone dele aqui. Muito bonitão. Muito bonitão. Todo aqui. Simplesmente pegado. Ufa. Eu acho que alguém quebrou. Eu achei que tava. O laque aqui não tava. Alguém quebrou o laque pra abrir. Jogaram fora. Ai gente. Que bonitinho. É coisa de Halloween. Tá vendo ó. Só porque um arrebentou aqui ó. Bota na cabeça. Tá vendo. Deixa eu botar pra cá. Tem capa de celular. Meia aí gente. A blusinha branca. Olha que bonitinha. Hope. Esperança. Uau. Que bonitinho. Aí uma máscara. Ah. Vou botar. Vou botar. Um. 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 tipo de um carrinho, eu adoro achar coisa de criança, você faz um barulho chato, imagina a tua criança com um troço desse o dia inteiro, isso aqui é de alguma coisa, isso aqui também é de alguma coisa, o que eu não sei, olha aquelas bolas aqui, relaxa né, vou botar a roupa aqui, uma calça, calça, não, casaquinho gente, bonzinho, não rasgar, não, aqui tá, tá com um buraquinho aqui gente, um buraquinho, quem se preocupa com isso, eu não me preocupo, tamanho S, small, pequeno, uau, muita coisa legalzinha, olha, acho que isso aqui é daqui de dentro gente, eu acho que isso aqui é daqui de dentro, não é, ou não, é, é dele sim, depois eu vou colocar, mas é um peixe ó, que bacana, eletric fish, não, eletric fish, isso é elétrico, ele mexe, ele fica se mexendo, sabe, olha aí, tá na bandeja toda, que bacana, é pra gato né, se eu achar a parte dele ó, cabo de, pra carregar alguma coisa, mais capa de celular, o que é isso, nossa aqui tá quebrado, tem que estudar, coisas que eu vou fazer, tá vendo, você anota, mas anotava no espelho, não aqui, no espelho, pra você depois apagar, mas quebrou, fone de ouvido, ó, chique, mais uma bolinha doida aqui, olha que doido, aí que as coisas pra segurar celular, mas aqui tá quebrado, tá vendo, esse tá quebrado, é lixo, cabo de, ah, ele liga gente, ele acende luz, ele fica acendendo, é cabo de telefone, de rádio, tem uma massa meia doida aqui, tá aberta, vou deixar quietinho pra não fazer lambeira, outra bola, um monte de caneta aqui, vou deixar aqui por enquanto, é claro, tinha que pegar logo a caixa, dessas canetinhas, lapiseira, não é isso né, é lapiseira gente, lapiseira, dá pra ser doado, ó, esse daqui tá arrebentado, lixo, cabo de telefone né, gente, tá vazio, aquelas telas protetoras de celular né, tem uma bola aqui doida, tem que encher ela, ah não, ela tá furada gente, tá furada, não sei se tá furada, mas tem alguma coisa dentro dela, acho que quando ela bate ela acende, sabe, não sei, vou ver se tá funcionando, outra capa do celular aqui, outra coisa pra carro, outra bola pra destressar aqui, ah, gente, aqui ó, aquela coisa, aquela meleca lá, cadê a meleca, aqui, é daqui ó, high bouncing putty, ó gente, sabe o que que isso aqui é, isso aqui é a massa, ela pula muito alto, se você bater no chão, você faz bola né, você bate no chão, ela, ela quica muito alto, high bouncing putty, uau, ela estica, pra criança né, aí aquele negocinho, up to, 5 dólares, esse vai aqui pra dentro também, vou desbrincadinho assim, eu vou ver se eu coloco lá em cima do armário né, pras crianças que gostam, poder pegar né gente, o que vocês acham, uma de vocês me deu ideia, tem um cabo aqui dentro, só que tá ao contrário, ó lá, o cabo tá aqui dentro, bichinho bonitinho aqui, mas tá faltando alguma coisa dentro dele, é, né, tá faltando alguma coisa, o que, não sei o que, ah, deve ser uma daquelas coisas aqui ó, é dele, é dentro dele, eita ferro, como é que eu vou colocar esse troço dentro desse bichinho, né, não dá não gente, não consegue né, dá, não dá, acho que dá, aí, pronto, feliz agora, aí você aperta aí, parece que o bichinho, ela vai fazer o número 2, tadinho, e pronto, ó, tem uma bola sinistra aqui gente, olha, pra destressar ela, ó, você vai ficar apertando, parece que tem areia, sabe, olha que gostoso até, gostoso, o cabo, tem um monte de cor de giz aqui de criança, achinha, você vai adorar isso, adora achar cor de criança também, sabia, ó, um outro peixe doido aqui, ah, esse aqui tá com coisa dele gente, eu não sei como que funciona, ah, eu tenho que botar pilha, ele fica funcionando gente, ele se mexe, sabe que doido, não é apagar, vamos lá pros animais, tem outro aqui, ah, tem outro, três, vou levar lá, olha, o que é isso, ó, a roupinha lá de cachorro gente, casaquinho, olha que bonitinho, de abóbora, pumpkin, parece que foi usado né, que tá com pelo de cachorro aqui ó, não é, mas quem se importa né, aí a tampinha do negócio, só que quebrou tá vendo, e eu acho que é só gente, aqui agora é só, lixo, outra coisinha eu vou botar lá dentro também, outro cabo aqui, canetinha, lapiseira, e só gente, o que que é isso, aí o outro negócio aqui, ó, fão de ouvido aqui, quer ver, eita ferra, tá assim, não abre não, o negócio de carregador aqui, eita ferra, eita ferra, sai camada, gente, a chapuca de jogada fora, aí, tá aqui dentro, ó, tá funcionando, uau, funcionando, eita aí, me perdoa tá gente, sério, me perdoa por ter errado lá na gravação de ontem, mas tô aqui pra corrigir e mostrar pra vocês tudinho, que foi o achado, a gente achando, e o que que a gente encontrou, tá bom, me perdoa, papai do seu abençoe cada um de vocês, tô aqui me redimindo lá com vocês, o meu achado, fiquem com Deus, papai do seu abençoe cada um de vocês, tá bom, e até a próxima, nesse mesmo canal, e não esquecendo já de avisar, ó, assista a playlist aí, me dá uma moral, não sei se é desse lado, ou desse lado, o lado que aparecer, não deixa assistir, tá, me dá uma força aí, compartilha, chama a família pra fazer parte, aqui no nosso canal, um beijão, fica com Deus, e até a próxima, papai do seu abençoe grandemente você e toda a sua família, beijo! Tchau, tchau!